Salve time, tranquilo? Marco Max na área, bem-vindos ao canal Good Vibe Games e hoje eu tô aqui pra passar com vocês algumas dicas aqui do nosso jogo Sanseia Lendas da Justiça. Então pessoal, não esquece de dar aquela força ali no like, conferir aqui se você tá inscrito no canal e produção, solta a vinheta! É isso daí time, o salve de hoje é pra um parceiro meu, o Zaraki, que me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp esses dias falando que vai começar a jogar esse jogo aqui do Lendas da Justiça. Então Zaraki, esse vídeo aqui também é pensado em muitas pessoas como você que estão começando no jogo, mas tem algumas dicas aqui que eu tenho certeza que você que joga há tanto tempo quanto eu talvez não saiba. E eu vou começar aqui com a dica que eu acho mais importante nesse jogo, galera. Cuide dos seus recursos, sempre tenha ali uma reserva de pelo menos 50 mil diamantes, vocês veem aí que eu já baixei um pouquinho da minha reserva porque eu acabei fazendo algumas compras. Sempre tenha pétalas, sempre guarde as suas flechas, junte o suficiente pra você conseguir pegar bastante cópias dos personagens. A gente tá vindo aí com um personagem astral que tá pra chegar em breve a Ekati e ela vai custar bastante coisa, ela vai custar as nossas moedas ali das 12 casas, ela vai custar bastante moeda ali do Comiseu na parte do PVP, ela vai custar também moedas de guilda e vai custar também moedas de alma, que são aquelas moedas que a gente consegue pegar reciclando personagens que não prestam pro jogo. Então galera, é importante a gente cuidar dos nossos recursos. Sempre que vier um personagem de sombra e luz, ele vai custar ali 1.600 pétalas. Se vier um personagem ali por flecha, ele vai custar 1.200 flechas e se vier um personagem ali por escudos ou pela ampulheta agora, daqui pra frente vai se vir só pela ampulheta, ele vai custar 1.000 ampulhetas pra você conseguir deixar o personagem ali patinado. Então é muito importante você ter uma boa reserva desses recursos e eu aconselho vocês a não serem personagens que são muito poderosos que chegaram pra gente, como é o caso do Seiya Divino, do Iki Divino, do Shun Divino, que são personagens que a gente que já conhece, fala pra vocês, pode investir no primeiro banner, como foi o próprio caso do Suikyo, que é um monstro. Eu aconselho vocês a esperarem um pouco pra invocar no personagem, não precisa pegar ele no primeiro banner. Todo personagem volta pelo menos três vezes em seguida e você pode ir trocando o banner inédito pelo aquele personagem que já passou. Eu normalmente, quando tô afim de pegar o personagem, eu espero ele voltar ali pela segunda ou pela terceira vez, junto bastante recurso e somente aí eu atiro naquele personagem, porque aí eu já vou ter uma visão dos outros personagens que chegaram e consigo avaliar qual desses três é melhor pra minha conta. Uma outra coisa que eu faço, vocês vão reparar aqui na minha conta, é que eu não uso o meu recurso pra pegar o personagem e platinar ele. Eu costumo deixar ele aqui com cinco estrelas vermelhas, quatro estrelas vermelhas e depois eu vou pegando cópia e vou pegando as outras cópias desse personagem em outro lugar. No caso, agora eu tô terminando de montar o meu ioga, mas eu vou deixar ele aqui com cinco estrelas. Vou fazer a mesma coisa depois com a Athena e ainda tô tentando upar aqui o meu canon. Esse daqui tá difícil de ficar pronto logo. E por que que eu faço isso? Pra quando vier um personagem repetido, eu não necessariamente ter que usar ele ali na parte de reciclagem pra pegar outro. Eu consigo me aproveitar dos personagens que eu acabo tirando por sorte nos fragmentos de luz e sombra. E vocês podem ver que a minha conta também não tá lá grande coisas, né? A conta do Vini é uma conta bem mais forte que a minha, nós dois somos free to play, mas ele começou o jogo ali de forma mais intensa, enquanto eu demorei um pouco pra engatar aqui no Lenda da Justiça. E agora, na nossa terceira dica, vai o que eu considero uma das dicas mais importantes desse jogo. Upem os seus personagens e equipem eles da maneira correta. O que que isso quer dizer, pessoal? Nem todo personagem precisa tá com armadura ali no 30, nem todo personagem vale a pena você ter todas as constelações dele upadas. Então, direcione os seus recursos para os personagens que vão se aproveitar mais disso, e que você vai ter mais utilidade durante o jogo todo. Além disso, equipem os seus personagens e evoluam os equipamentos deles, pessoal. Isso daqui é muito, mas muito importante. Uma dica aqui pra vocês, só pra vocês terem uma ideia. Olha só o quanto o meu Shun vai perder tanto de poder, quanto de vida, de ataque. Ele vai perder muita coisa a partir do momento que eu retirar os equipamentos dele. Se liga nessa quantidade de ataque que ele perdeu, de pontos de vida. Olha só o quanto que ele desceu aqui de poder. Mesmo com a armadura no level 40, ainda assim ele tá muito atrás aqui de personagens que estão com a armadura no level 30. Tudo isso só por conta dos equipamentos. Então, equipe e evolua os equipamentos dos seus personagens. Coloque eles também aqui no artefato e, principalmente, desperte a roda do destino dele. Isso daqui, ó, é muito importante você ter, pelo menos, desbloqueado no level 1. Porque, a partir do momento que você desbloqueia essa roda do destino, você, além de ganhar poder pro seu Shun, você também vai tá ganhando poder pros outros personagens que estão na outra ponta do elo. Então, aqui, o meu Shun Atis tá ganhando poder, o meu Io tá ganhando poder, a minha June tá ganhando poder. Então, é muito importante você despertar a roda do destino de todos os seus cavaleiros, ó. Vocês vão ver aqui que até meus cavaleiros que não estão absolutamente nadupados, estão aqui com a roda do destino despertadas, tá vendo? São essas três bolinhas aqui, ó. E vale a pena também você evoluir ainda mais esses vínculos, como tá o caso aqui do meu C, que já tá no azul. A ideia é os vínculos que você usa com uma certa frequência, você evoluir ainda mais. Sem contar que dá muito poder para os seus personagens. Assim como as nossas cartinhas do Araia Shiki, galera. É muito, mas muito crucial que você coloque boas cartas nos seus personagens. É muito importante também você ir evoluindo essas cartas da maneira que você foi pegando mais cópias. Passar a armadura aqui pro level 40, como vocês podem ver aqui, o meu Shun já tá com a armadura aqui vermelhinha, é uma tarefa árdua e custa muito caro. Então também aconselho vocês a só fazerem isso com personagens que vocês usam com muita frequência, em mais de um modo de jogo, assim como depois que vocês tiverem os seus outros personagens também com armadura pelo menos no 30. Me perguntaram esses dias se vale a pena evoluir também a constelação dos personagens para mais um, mais dois e mais três. Cara, vale a pena, é lógico que vale, mas para isso daí acontecer, você já precisa estar com a sua constelação despertada na maioria dos personagens que você usa pelo menos no level 9. Tem alguns personagens que não vão se beneficiar tanto da mudança de habilidade do 3 para o 9, mas ainda assim ele vai ganhando status. E a outra dica que eu vou dar aqui pra vocês é usem as lojas com sabedoria, pessoal. A gente tem aqui muita coisa pra comprar nessas lojas, é importante a gente se aproveitar das coisas que a gente consegue comprar com o recurso que a gente mais tem. É importante também guardar essas moedas aqui, principalmente agora que está chegando um personagem astral novo, mas depois que passar e você já pegar a sua Aeket, também é muito interessante você usar aqui as suas moedas da guilda para comprar equipamento, principalmente equipamentos desses daqui, que está escrito estelar, porque eles são equipamentos próprios para personagens que são astrais. Para quem não sabe o que é personagem astral, galera, é um personagem aqui que nem o Doku. O Doku é um personagem que é extremamente difícil de pegar, até onde eu sei, ele só veio aí uma vez no jogo. E ele é um personagem que é muito bom. A Aeket vai vir assim como ele. E o que tem de tão especial nesse personagem é que o equipamento deles é diferenciado. A gente precisa ter um equipamento próprio astral para conseguir ativar os bônus do personagem. Além disso, ele é um personagem que você não vai precisar de outras cópias. Você vai linkar ele a outro personagem seu e ele vai alcançar ali o mesmo level que esse personagem esteja. No caso, eu aconselho você a linkar ele no personagem que você já tenha platinado. E a gente teve uma recente atualização aqui na loja, principalmente aqui na parte da Coragem, onde a Pandora acabou entrando. Isso daí vai mexer um pouquinho no Tierniste, porque a Pandora vai ganhar cada vez mais força com os personagens de Treva que estão chegando. Assim como a gente também teve a inclusão aqui do Minus, que é um personagem muito, mas muito bom de Luz e Treva também. Assim como o nosso Saga Clássico. A gente teve mudanças aqui na loja da Competição Tática também. Agora a gente consegue pegar o Thanatos aqui. Então, para você que está a fim de evoluir o seu Thanatos, agora já é possível. Assim como na loja da Guerra Santa, a gente também já consegue pegar o Hypnos, pessoal. Inclusive, logo logo eu já vou resgatar o meu aqui, porque ele é um personagem que eu tenho muito interesse em deixar bem o pado. Então, usem também a loja aqui da Corina, pessoal. É na loja da Corina que eu acabo que eu vou completando aqui nos personagens que eu não consegui pegar e patinar no banner. Ou então, não consegui deixar cinco estrelas vermelhas. Então, eu acabo terminando esses personagens aqui na loja da Corina e também na nossa roleta astral. É muito importante também a gente continuar evoluindo os personagens através desse recurso, porque a gente consegue economizar alguns outros recursos, como é o caso de Pétalas. E a última dica é participe dos eventos da sua região. Encontre uma região ativa com grupo no WhatsApp para que vocês consigam se organizar. A gente tem muita coisa boa para resgatar aqui na nossa Guerra Santa. A gente tem muita coisa boa para resgatar aqui na parte das relíquias, galera. A relíquia está em andamento. Eu estou feroz aqui nela. Estou na equipe B da minha região. Mas é importante vocês fazerem aqui todos os eventos que a região te dá para fazer. Aqui a gente também consegue pegar bastante coisa. Consegue pegar umas premiações muito boas. Então é importante a gente estar pegando o máximo de recurso que o jogo fornece para a gente de graça. Para quem é free to play sabe. É difícil a gente conseguir manter uma conta muito bem opada. É difícil a gente conseguir manter uma conta onde a gente tenha todos os cavaleiros que a gente quer. Porque infelizmente esses jogos aqui precisam de dinheiro para continuar sendo atualizados. Então eventualmente alguém vai pagar essa conta. E quando eu digo para vocês fazerem os eventos da região, não é só da região, galera. Faça os eventos aqui individuais também. Lembre aqui de fazer o evento do Sorrento. Porque aqui você também consegue pegar uma premiação bem bacana. Onde a gente consegue escolher aqui um desses cavaleiros que são um pouco mais básicos para a gente. Mas para quem está começando o jogo agora, isso daqui é ouro, cara. Você consegue upar um Xion, você consegue upar um Suikyo com facilidade aqui. Você consegue upar um Papion. Você consegue upar um Seiya de Sagitário. Um Aiorus. Então tem muito personagem que vale a pena você usar esse baú aqui. Então tem personagens que são antigos aqui no jogo. E ainda assim eles têm uma funcionalidade e vão ajudar muito para você que está começando. Agora esse evento aqui para você que está começando, talvez não seja um evento tão simples aqui de fazer e pegar a premiação máxima. Mas ainda assim, tenta. Vai tentando que uma hora você consegue e a premiação máxima daqui é muito boa. Além de você conseguir uma boa quantidade de diamantes, você consegue pegar também algumas pétalas e fragmentos de sombra e luz. Isso daí é a melhor coisa que a gente pode querer num jogo sendo free to play. Acho que por último, mas não menos importante, façam as 12 casas também para vocês conseguirem pegar bastante dessas moedas aqui da coragem para a gente conseguir fazer o máximo de trocas possível, tanto no Canon quanto na Pandora e principalmente em personagens astrais. Eu vou deixar dois vídeos aqui no card final, que são dois vídeos que eu acho muito interessante para vocês. Um é como é feito o cálculo de dano desse jogo e o outro quais são os personagens que eu acho que você deve investir para você que está começando uma conta. Zaraki, dá uma olhadinha nesses vídeos aí que eu acho que vai te ajudar, meu parceiro. Eu vou ficando por aqui, não esqueça de fortalecer no like, conferir aqui se você está inscrito no canal, deixe um comentário se você gostou desse vídeo, se você curtiu essas dicas, se você tem mais alguma dica aqui para a galera, coloque aqui embaixo. Coloque alguma coisa que eu falei aqui que é groselha, porque às vezes eu acabo me enrolando aqui na hora de falar tudo para vocês. E eu vou ficando por aqui. Valeu time, até mais! Tchau, 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 tchau!